emissoras brasileiras da rede YI quinhentos e quarenta e um AM setecentos e cinquenta Kilohertz. Online. Grupo Marajoara ponto com ponto BR. Rede Marajoara de comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos. O amigo do povo. Pará. Brasil. Marajoara. Marajoara AM. Super Rádio Marajoara AM. Mil cento e trinta. Na cabeça e no coração do povo. Quando perguntar em que rádio você ouve, responda. Super Marajoara AM. De segunda a sexta-feira, a melhor programação está aqui. Super Marajoara. Este é o show da madrugada na Super Rádio Marajoara. Daqui a pouquinho, cinco da manhã, você tem um encontro com o Moção pra te fazer companhia aí até seis da manhã, acordando Belém, com as piadas mais engraçadas, as pegadinhas, tudo do jeito que você adora pra começar o seu dia. Daqui a pouco, então, cinco da manhã, tem emoção aqui na Super. Super Marajoara, segue a líder, na cabeça e no coração do povo. A fenda de motocicletas novas no Paraná aumentou quase trinta e seis por cento no mês de março, agora de dois mil e vinte e dois, na comparação com o mês de fevereiro, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fena Bravi. Foram emplacadas quatro mil quinhentas e trinta e duas motos no estado em março, enquanto que no mês anterior, a venda foi de três mil trezentas e trinta e oito unidades. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento nas vendas foi de cinquenta e um vírgula seis por cento. Informaram os primazes da notícia. O brasileirão da série C prossegue para o clube do remo e o desafio será neste sábado às dezenove horas contra o Manaus, o gavião amazonense. Fique em sintonia e conectado com a super que já acionou a melhor equipe esportiva do rádio paraense para mais um show de futebol ao vivo na M mil cento e trinta e também no youtube ponto com barra super marajoara. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe. É neste sábado sete da noite, remo versus Manaus, na Arena da Amazônia, pra você que já sabe, na super, futebol tá na cara. Oferecimento a Vistão, o menor preço à vista. TCA Esportes, onde você encontra a sua camisa oficial do seu time do coração. Na Travessa Padre Eutico três nove dois comércio. Siga no Instagram, arroba TCA Esportes PA. WhatsApp nove nove três 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 sete 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 dois cinco. No supermercado mais barato tem muito mais conforto, muito mais qualidade. Venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis. Droga Norte, a mais barata do Pará. A província do Pará. Acesse a província do Pará ponto com ponto BR e fique bem informado. WhatsApp nove noventa e um sessenta onze e trinta. Esta é a Super Rádio Marajoara, a melhor programação da sua madrugada. Não deixe de participar pelo nosso WhatsApp no noventa e um nove noventa e um sessenta onze e trinta e peça a sua música. Estamos esperando aqui a sua participação até as cinco horas da manhã. Aqui as canções que marcaram a carreira do rei Roberto Carlos no Emoções. Nos embalos da jovem guarda, nos embalos da jovem guarda, para Joara. Baixe agora pelo seu smartphone no Google Play, o aplicativo Rádios Net e acesse Super Rádio Marajoara AM mil cento e trinta. As notícias do esporte na hora do rush, com a participação da equipe titulares do esporte, com foco no futebol para esse e as principais matérias de todas as modalidades esportivas. Marcha dos esportes, de segunda a sexta, às seis da tarde, na Super Rádio Marajoara. No ar, ritmo do povo. Os melhores clássicos da cúmbia, lambada e merengue. Agora aqui, na Super Marajoara. Agora, na Super Esporte, com a equipe titulares do esporte. A Ponte Preta divulgou um resumo do balanço financeiro de dois mil e vinte e um, quando o clube ainda era presidido por Sebastião Arcanjo, Tiãozinho. O déficit no período foi de dezessete milhões quatrocentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e nove reais, aumentando a dívida total da macaca, para cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e quinta e dois. Para chegar ao prejuízo de dezessete milhões em dois mil e vinte e um, a Ponte Preta, teve vinte e oito milhões e seiscentos e quarenta e sete milhões em receitas, mas gastou quarenta e seis milhões e setenta e um mil com despesas operacionais. Trinta e seis milhões e quarenta e nove mil só com futebol profissional. Em dois mil e vinte, também, sob a administração de Tiãozinho, o déficit do período foi de nove vírgula sete milhões, já endividamento total calculado, calculando a partir dos passivos do clube, passou de cento e setenta milhões para cento e oitenta e seis milhões. Você conferiu na Super Esporte, com a equipe titulares do Esporte. Oferecimento Loja Avistão, supermercado mais barato, tem muito mais conforto, muito mais qualidade, venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis. Voltamos a apresentar Mix Atualidades, na Super Marajoara. São sete horas e sete minutos em Belém do Pará, Semana Santa, é dia de relaxar, sexta-feira é dia de viajar. Estamos vivendo a Semana Santa, hoje quarta-feira santa, uma semana de reflexão e uma semana de tradições, principalmente na Igreja Católica Apostólica Romana e uma das tradições da Semana Santa para a Igreja Católica é garantir que as pessoas consumam peixe. geralmente quem é católico, na sexta-feira santa, prefere comer peixe a comer carne de outro tipo, outra proteína, frango ou carne vermelha. E para garantir o abastecimento do pescado, aqui em Belém, região metropolitana, o governo do Pará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, realiza a Feira do Pescado a partir de hoje. Serão dois dias, quarta e quinta-feira, 13 e 14. A Feira do Pescado, durante a Semana Santa, vem sendo realizada há 20 anos e esta é a primeira edição pós-pandemia. Nos últimos dois anos, aconteceu por meio do sistema de delivery. A CEDAP também apoiou a realização de feiras em mais de 40 municípios, em parceria com as prefeituras. A expectativa é que sejam vendidas 10 toneladas por dia em cada ponto de Belém. Então, fique atento para os locais das feiras. Hoje, a Feira do Pescado funciona a partir de 8 horas da manhã, seguindo até 2 horas da tarde. Será em Ananideua, no Ginásio Almir Gabriel, conhecido também como Abacatão, Avenida Arterial 5B 181, Cidade Nova, Ananideua. Haverá também no Boxe Kennedy Marisco, na Feira da Cidade Nova 8, WE39, esquina com a Providência. Se você for de Belém, no Parque Shopping, na Augusto Montenegro, Aldeia Cabana, na Avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, no Centur, Avenida Gentil Bittencourt, na Marfrios, Avenida Rômulo Maiorana, em frente à Feira da 25, na Marfrios dos Jurunas, na Avenida Roberto Cameliers, esquina com a Rua dos Caripunas, no Boxe 2, Kennedy Marisco, na Rômulo Maiorana, próximo à Avenida Antônio Baena e no Dom Fischer, no Delivery de Filé de Pirarucu. Então, são vários locais que estarão recebendo o selo do governo do Estado para a Feira do Pescado e assim garantir que você continue com a tradição de comer peixe. Se você for católico e quiser manter a tradição de se alimentar de carne branca durante a Semana Santa. Deixa eu ver quem está comigo, Cristian Ramos. Quem acordou cedo? Essa semana vai ser uma semana diferenciada. Graciano Graci. Bom dia, bom trabalho. Estou assistindo aqui em São Raimundo, Pedreiras, Maranhão. É isso, né, Cris? São Raimundo, Pedreiras, no Maranhão. Os nossos ouvintes que estão no Nordeste brasileiro, eles costumam acompanhar a programação da Super Marajoara. Nós temos ouvintes do Ceará, de Pernambuco, do Maranhão, de vários estados nordestinos que acompanham a nossa programação. São 6 horas e 26 minutos e o atentado em Nova Iorque. Que coisa absurda! Não bastasse a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a pandemia e tantos outros problemas. Agora, a cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, passa por mais um atentado. A polícia de Nova Iorque divulgou imagens de uma pessoa procurada por estar relacionada ao ataque no metrô que aconteceu na manhã de ontem. Frank James, de 62 anos, é tratado pela polícia americana como pessoa de interesse e não foi informado se se trata do suspeito de praticar o ataque ou outra pessoa relacionada ao caso. James teria sido identificado pelas autoridades após encontrarem no local do crime as chaves de uma van que ele teria alugado em um popular serviço de aluguel de carros. As autoridades ofereceram uma recompensa de 50 mil dólares, cerca de 234 mil reais, para quem tiver informações sobre o paradeiro deste homem. A polícia de Nova Iorque também encontrou uma arma e uma bolsa com fogos de artifício na estação do metrô, onde o homem disparou contra os passageiros. Autoridades de Nova Iorque afirmaram em entrevista coletiva, que o revólver encontrado teria efetuado daquela arma pelo menos 30 disparos. Uma segunda pistola também foi apreendida pelos agentes. Segundo fontes da emissora NBC, a arma usada no incidente teria travado, o que teria evitado ainda mais danos. Há 23 feridos, 10 pessoas foram baleadas, segundo informações da polícia de Nova Iorque. As autoridades ainda buscam pelo atirador. Após os disparos, o atirador fugiu. O caso não está sendo investigado como terrorismo, está sendo tratado como um caso isolado. Com base em consultas a hospitais da região, o jornal The Washington Post e a rede americana CNN reportaram ao menos 29 pessoas que foram atendidas em hospitais com alguma ligação com o caso. mais um caso absurdo de violência. O presidente americano Joe Biden agradeceu aos serviços de emergência que rapidamente atenderam a todos que foram atingidos em este, que vem sendo tratado como um caso isolado e não como um caso de terrorismo, mas que deixa a polícia americana em alerta. Houve inclusive relatos de bomba dentro da estação, mas depois foi descartado pela polícia de Nova Iorque que afirmou que já fez uma varredura e que não localizou explosivos. Vamos continuar acompanhando este caso. Esperamos que a polícia de Nova Iorque, a polícia norte-americana consiga localizar o culpado. São seis horas e trinta minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência. Programa Mix Atualidades, aqui na Super Marajuara. Eu volto em três minutos. Este é o Mix Atualidades. A informação precisa em AM mil cento e trinta. Super Marajuara, na cabeça e no coração do povo. A província do Pará, a informação atualizada, direto da redação. Se inscreva, youtube.com barra super Marajuara. Super Rádio Marajuara, ZYI quinhentos e trinta e um AM, mil cento e trinta Kilohertz. Onda média, ZYG três BIA um, quatro mil novecentos e cinquenta e cinco Kilohertz, onda tropical. Online, grupomarajoara.com.br. Emissora da rede Marajoara de Comunicação. Uma empresa do grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Belém, Pará, Brasil. Voltamos a apresentar Mix Atualidades, na Super Marajoara. Mil cento e trinta Marajoara AM.